Você quer comprar a sua casa própria ou quer investir? Então presta atenção porque a CSM, a assessoria financeira, é especialista em créditos imobiliários e o melhor, trazendo soluções personalizadas. O crédito imobiliário é a mobilidade que propicia a compra de um imóvel. Esse é o segmento do Ricardo há mais de 10 anos. Ele percebeu nesse um setor promissor para principalmente encontrar soluções para os clientes. A CSM nasceu com o objetivo de ser uma consultoria completa em todas as etapas do processo. A gente viu essa oportunidade de abrir uma empresa que prestasse esse serviço em parceria com os bancos, com o diferencial de fazer com muito mais agilidade que uma agência bancária, de prestar ali todas as informações de todos os bancos na mesma hora para o cliente e sem custo nenhum para o cliente. A CSM já fechou mais de 500 milhões de reais em contratos, tudo por conta do serviço realizado. Para ampliar a área de atuação da empresa, a CSM passou a atuar também no mercado digital, o que facilitou e muito a vida dos clientes, que mesmo em outras cidades podem comprar um imóvel aqui no litoral paulista ou em qualquer outra cidade do país. A gente está atendendo a nível nacional, através da internet, a gente recebe contatos dos clientes pelo nosso site, pelos nossos contatos que a gente passa também no nosso canal do YouTube, o canal Crédito Sem Mistério, onde a gente faz toda essa mesma assessoria para o cliente, completa, personalizada, inclusive, para a gente saber para ele onde ele vai conseguir as melhores condições. Depois do crédito aprovado, a relação do cliente com a empresa não termina. Durante todo o contrato, a CSM dá um suporte para que o cliente faça sempre o melhor negócio. A gente faz esse acompanhamento de todos os clientes, avisando para eles, teve a possibilidade de redução da sua parcela do seu financiamento, a gente vai acompanhando as taxas do mercado, avisa o cliente, vai ter a redução, você pode solicitar para o seu banco o caminho é esse, esse e esse. Dependendo ainda do banco, a gente pode fazer esse processo pelo cliente, vai depender do caso. Para vencer a concorrência com os bancos, a CSM precisa de uma característica, agilidade, além de conhecimento de mercado, para sempre oferecer a melhor proposta entre os bancos privados. Com base sólida no mercado do Guarujá, litoral de São Paulo, o Ricardo agora pretende transformar a CSM em uma fintech, uma empresa do setor financeiro que atua no segmento digital. Então a ideia é a gente crescer nessa parte, para passar para as pessoas essa facilidade, ver que realmente o crédito imobiliário não é aquela dificuldade que era antes, que o pessoal fica com medo de burocracia, aquela coisa de agência que demora e tal, é um negócio bem simples, bem tranquilo, porque a gente vai fazer tudo.